Música Vamos acompanhar a preparação do Rio de Janeiro para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 com a realização de eventos teste e a avaliação das instalações. Música O Rio de Janeiro já começou a sentir o gostinho dos Jogos Olímpicos. Em agosto, os eventos teste agitaram a cidade maravilhosa. É a contagem regressiva, para lembrar que falta somente um ano para recebermos a maior competição esportiva do planeta. Música Até maio de 2016, serão 44 competições esportivas, sendo 34 Olímpicas, 6 Paralímpicas e 4 Mistas. Com a participação de mais de 7.800 atletas. As provas estão sendo uma oportunidade para o Comitê Organizador dos Jogos testar as áreas de competição. Além de equipamentos, como o Sistema de Resultados. As competições também ajudam a integrar os organizadores e treinar as equipes que vão trabalhar nas instalações. 16 mil voluntários devem participar da operação dos eventos. Obrigada, tá? Música Se para alguns o evento é um teste, para outros ele vale muito. Em alguns casos, como a ginástica e o triatlo, as competições vão servir para classificar atletas para as Olimpíadas do Rio 2016. Para o badminton, o tiro esportivo e o atletismo, por exemplo. Os atletas vão poder somar pontos para atingir marcas para os Jogos. Música Ao todo, serão 12 eventos nessa primeira onda, que vai até o dia 11 de outubro. Outras duas ondas de eventos teste estão programadas até maio de 2016. Música Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Música Música